Olá, já estamos no ar com o governo agora. A economia brasileira cresceu 0,89% em 2019. É o que mostra o índice de atividade econômica do Banco Central, divulgado hoje. É o terceiro ano seguido em que o índice registra expansão. O IBC-BR é considerado uma prévia do PIB e traz informações sobre o nível de atividade econômica da indústria, da agropecuária e do setor de comércio e serviços. E o IBGE também divulgou hoje que a taxa de desocupação do país no último trimestre de 2019 foi de 11%, o que mostra uma queda de 0,8 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, que vai de julho a setembro. O presidente Jair Bolsonaro inaugura hoje o último trecho da BR-163, próximo à Altamira, no Pará. São os 51 quilômetros que faltavam para finalizar a obra esperada há mais de 40 anos por caminhoneiros, produtores e cidadãos. A rodovia 163 corta todo o país. São mais de 3.500 quilômetros que ligam o Rio Grande do Sul ao Pará. A BR-163 tem um total de 3.500 quilômetros e liga os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Pará. O último trecho entre Mato Grosso e Pará é que concentra os pedidos de melhorias, principalmente devido ao escoamento da produção de grãos. A pista nova fica entre os municípios de Moraes Almeida e Novo Progresso. Foram 51 quilômetros reconstruídos, mas o DENIT e o Exército fazem a manutenção de 1.300 quilômetros da BR. As reformas chegam em boa hora para essa produtora de soja, milho e arroz. Teve situação lá de motoristas ficarem lá, caminhão com carga e tudo mais, ficarem lá até, se não me engano, 14 dias parados. Acabou que não tinha como chegar comida, água. Você consegue prever mais, fazer um plano de viagem mais programado um pouco. A gente passava mais ou menos um dia inteiro para conseguir chegar até a cidade de Moraes de Almeida, mas graças a Deus hoje em dia está muito melhor. As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, terminam hoje. Neste semestre, o programa vai oferecer 70 mil vagas em instituições privadas de ensino superior. Para ter acesso ao financiamento estudantil, o aluno deve ter feito o ENEM, alcançado média das notas igual ou superior a 450 pontos, além de não ter tirado zero na redação. O resultado do FIES sai no dia 26 de fevereiro. Para fazer a inscrição é só acessar fies.mec.gov.br. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho